Dois heróis sim, toma o torto açaí bem Nem parece segunda mão, acelera o meu coração Eu tive um déjà vu Me arrepia esse teu som, porque a cama vibra com esse corpo Minha cabeça vira e vê oito, quando sobe a adrenalina puxas meu de mão Galopa, galopa em mim, mete toda a potência em mim Só para ver o óleo, escorrer esse óleo Dois heróis sim, toma o torto açaí bem Nem parece segunda mão, acelera o meu coração Meu amor, eu quero de novo Sentir esse teu corpo Colado, colado ao meu Só para ver o óleo Tchau Tchau